Pode pagar? Vai, vai, vai. Quem vai pagar do pê? Vai voltar. Tá afim de ganhar Skincess Go? Acesse agora o site Forstrop e utilizando o cupom ARTES você ganha 40% de bônus no seu depósito. Isso mesmo, 40% de bônus para os inscritos do canal. Você pode depositar utilizando as seguintes formas. Cartão de crédito, boleto bancário e até mesmo aquelas skins que você não usa mais. Site bem completo e com bastante atualizações. Não esqueça, acesse agora mesmo Forstrop com o link na descrição e boa sorte a todos. O plano é KNG, TRK, Henrique, Lucas, VSM e... É, Léo Drunk, Léo Drunk. Ah, é, Koku. Eu sei falar errado. Passou a liga, Olof. Telefone. Tá um. Olof, sim, tá um. Olof ainda. Tá, liga, Mel. Pode ter fundo, pode ter fundo. Você pode entrar do fundo já? Sai da escada, sai da escada. Liga, não é, Mel. Nossa, ele tá no tapete aí, velho. Véi, que susto, mano do céu. Quase que eu caio na cadeira, velho. Eu acho que vai estar aqui em um, dois, três. Cravei a mão de alguém? E... E... Vim. Banga, banga, banga. Pra aí, pra aí, pra aqui na frente, vira, Léo. Não vi nada. Cama avançado, cima avançado. Paredão, paredão. Cravei em cima, cravei em cima. Peguei em cima. Não. Boa. Pegou em cima. Peguei, 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 peguei. Liga o ACT. Saiu o paredão. Liga o paredão, paredão, Léo. Cantei. Eu acho que é o Saminho. O Henrique tá caralho do marido, Leo. Peguei o ACT. Um muito meado atrás do Kogu. Atrás do Kogu meado. Um barulho só. Vou matar esse cara da base, Kutz. Vou matar o cara da base. Ele deve ter ido pro rolo, mano. Peguei um. Não tá, não tá de AWP. Tô chegando, tô chegando contigo. Tem um Molotov no plant. Vamos no tomar o plant. Tem um Molotov. Não tem um Molotov. Não tem um Molotov. Ai, boa. Não paguei do nada, mano. Onde que tava AWP? Nossa, te drop, hein, Roson. Te drop, te drop. Tá bom. Ai, tá ali. Nossa, mano. Tá ali o que? Ah, tem que ir embora. Pera da Rafa, cara. Pera da Rafa. Você vai jogar? Ajudar ou não? Não, ele tá ocupado. Ele tá ocupado. Não, fui ver se fura. Não, parabéns. Pô, vocês dois morreram? Não, não. Tá tranquilo. Mas não sei o tempo, viu, Fih? Pô, ele tá bem. Vê se plantou na velhina, amigo. Boa, fala dele, cara. Boa, boa. Jogou muito, viu? Jogou muito. Vamos, caramba. Ai. Que pariu. Cacete. Pode bangar? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. spreading. Vai, vai. Eu, vai. Vai, vai. Meu amigo. Eu vou falar com você, viu. eu vou falar para você ver como é que essa a porta é torta na diagonal como é que essa banho Beleza aí ó toma toma Eu só faço uma up pra você ficar Não, eu quero M4 Eu drogou M4 Bunga pra mim, agora eu... Tô cego Ai, caralho Errei, eu tô Boa janela, tá? Cuidado pra você na ele Apagou a mola B Moça, vem carroça Meu Deus, entrou Batei um... C4, C4 e meio Um cara B Carroça Ah, é Carroça Batei os 3 e meio, C4 e meio Um tá pra B, cuidado os ratos Isso aqui é ruim mesmo O da B voltou tudo Ele tá rato, ele vai esquina Mirando um rato, tá? Tá, vou ficar nas boca da janela Batei um rato Nossa Tá escremiado Tá ficando Nascando Tá ficando T... Vem ver? Vem ver Vem ver Poxa 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 Fala diga-me, não me foda-se Fala diga-me Fala diga-me Fala diga-me Atrás de ti, atrás de ti Não é nada Ah não Ah puta no meu corrigo Ah meio meio Fala diga-me Ah mas pira diga-me E agora é só Fura All alone no middle Trying to get a few kills before he dies Oh my god Oh He still has his Deagle Ma으le Oh no i can't hear his enemies Oh my god Just saw what i just bought Oh my goodness Oh my god! Oh my god! Take it easy! Nossa! Difícil de ouvir. Não, estava bem de ouvir. Está à direita! Um à direita! Simpa! Simpa! A direita agora! Como ele joga para a equipa? É mesmo isso. Eu não tenho questões, não? Com os trâns? Com os trâns. Vida, está aí! Morreu um com os trâns. Está outro? Nada para nada. Vou jogar safe. O que é que eu perdi? Três mãos vão perder. Um dois, dois, dois. Está bem, está bem. Estou na tribo aqui. Já vi, já vi. Vou jogar com o tempo. Nada a meio. Tio! Tio! Estava a volta. É, Ricardo. O que é que você fez? Tem esse? É do mesmo. Já não vou jogar. Não vou jogar. O que é que é que é que? Está meado. Está meado. É o lobby porra! Ó, tô atrás deles, tá? Não joga, não precisa jogar Bob 1, na smoke Banta na smoke agora Bota ele pra liga CT Bota a esquerda Bota a liga Acho que ele tá na liga CT Se tá ou bom, lindinho Bota a liga Vou clicar e vai atirar É, foi o mesmo antigo Só pode ter feito Defusa, lindinho Defusa Defusa Vai sair Vai, velho Ah, ganhamos já Boa Pega essa caia Caralho, velho Fica vivo, fica vivo onde eu tô Smoke na liga aqui Música Boa Boa gelé 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 Boa gelé